O que é o Conselho Escolar? É importante se fazer uma breve retrospectiva sobre o papel dos conselhos de uma maneira geral. O Conselho Escolar surge dentro de um contexto histórico de redemocratização do país. Nós sabemos que até o final dos anos 70, o Brasil vivia um período de ditadura militar, onde esse processo de democracia era praticamente inexistente. E com a Constituição de 1988, a Constituição abre muita perspectiva da democratização do país. E um dos elementos que a Constituição utiliza nessa perspectiva da democratização, da participação, do controle social, é a figura do Conselho. Dentro desse contexto que hoje, se você observar, existe vários tipos de conselhos na sociedade. Conselho Municipal da Criança e Desalvecente, Conselho do Idoso, da Pessoa Deficiente, da Merenda Escolar. São diversos conselhos na perspectiva de democratização do país e de chamar a sociedade para fazer esse papel mais próximo de controle social e de participação popular. E eu acho que esse momento, esse é um momento importante aqui para o Campos, que vem nessa perspectiva. A Constituição desse Conselho, com composição bastante eclética, com diversos segmentos da sociedade sendo representada, nesse sentido a gente, cada vez mais, fazer esse Campos participativo, democrático e transparente. Então, eu acho que aos conselheiros, a gente agradece o aceito de terem sido escolhidos pelos seus pares, estarem aqui presentes. A responsabilidade de fazer esse papel de conselheiro. A semana passada, eu estava aqui num evento da CGU, onde eles estavam fazendo a capacitação dos conselheiros, dos conselheiros de diferentes conselhos municipais aqui do Estado. E mostrando a importância que tem o conselheiro, que é realmente uma pessoa que vem para fazer parte do conselho, como representante da sociedade, para dar transparência, para trazer um controle social melhor das nossas ações. E eu acho que, enquanto gestor, tanto eu como o senhor Gustavo, Josiana, esse papel é muito importante. Eu acho que isso respalda mais a nossa situação. Então, a gente agradece a presença aqui de todos, né? E a situação é fazer uma torcida positiva para que esse conselho realmente seja efetivado e que tenha um papel importante aqui na nossa gestão. Obrigado. Eu vou passar aqui a palavra para o senhor, para o secretário, fazer a leitura aqui da ATA. Boa tarde a todos. Termo de instalação e posse dos membros do Conselho Escolar do Campus Natal Cidade Alta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. As 15 horas do dia 6 do mês de setembro do ano de 2012, no auditório do Campus Natal Cidade Alta, na presença do professor Belchior de Oliveira Rocha, reitor do IFRN, e do diretor-geral do Campus Natal Cidade Alta, professor Lerson Fernando dos Santos Maia, na condição de presidente do referido colegiado, compareceram os membros titulares e suplentes designados pela Portaria nº 2.448 da Reitoria deste Instituto Federal, de 30 de agosto de 2012, a seguir relacionados. Dirigentes da Administração Josiana Liberato Freire Guimarães e Gustavo Moura Cavalcante, representantes do Porto Técnico Administrativo, Rosemary Medeiros Pereira e Yara Sérgio Gomes da Silva, Rosângela Alves Valim e Adriana Cavalcante Chaves, representantes do Porto Docente, Mara Beatriz Pusse de Matos e Carlos Eduardo Campos Freire, Monique Bezerra Paz Leitão e Marcos Antônio Alves Araújo, representantes do Porto Docente, Billy Dima Gabeira Vitorino e Ayrton Afonso de Almeida Alves, Josiane Nascimento dos Santos e Deise Fernanda Lima da Silva, representantes dos Pais de Alunos, Raimundo Pai João Neto e Rosineide Soares, Maria Ione de Lima e Verônica Costa da Silva, representantes da Sociedade Civil, Antônio Carlos Teixeira Liberato e Rabir Bichaleta Júnior, a fim de tomarem posse do Conselho Escolar do Campo Natal Cidade Alta para um mandato de dois anos, exceto dos membros ocupantes de cargos de confiança, cujos mandatos durarão pelo tempo em que permanecerem nos respectivos cargos, assumindo o compromisso de desempenharem com zelo profissional as funções que, a partir de agora, lhes são atribuídas. Cumpridas as formalidades de praxe, eu, Jean Flávio Pires, secretário do Conselho, lavrei o presente tema, que será assinado por mim, pelo reitor, pelo presidente do Conselho e pelos representantes impulsados. Natal é em 6 de setembro de 2012. Essa palavra é o professor Bichaleta. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a disponibilidade de fazer parte desse importante Conselho. É um momento histórico para a instituição. Estamos instalando o primeiro Conselho Escolar, é sobre o Campos Natal Cidade Alta. Isso realmente é um momento histórico. Como histórico é esse campus aqui, tem uma história de 103 anos da nossa instituição, que está aqui ouvindo nossa conversa nessas paredes, nesses ambientes. Eu sempre relembro isso, porque é importante que a gente ressalte um pouco da história, do passado, porque o presente é que se faz com base em um passado, e o presente de hoje é passado amanhã. É importante essa construção, esse dia de hoje, que passa a fazer parte da história dessa instituição, e que é uma instituição que tem realmente um significado muito grande para a sociedade norte-rio-grandense, e esse campus aqui, especialmente para a sociedade natalense. Isso aqui de 1914, a instituição veio em 1909, começou aqui pertinho, onde é a Casa do Estudante, hoje, ali embaixo, no Passo da Pátria, mas, em 1914, transferiu-se para essa instituição, para esse campus aqui, para essa unidade de ensino, e hoje é o Instituto Federal, o campus que recuperamos há três anos atrás, e que está entregue à sociedade, e que hoje tem mais de 600 alunos aqui já, usufruindo esses espaços, e não somente o espaço, porque espaço físico é até fácil de se conseguir, basta ter recurso e ter vontade para fazer. Mas, mais importante que espaços físicos, é o comprometimento das pessoas, e a vontade de fazer acontecer. Isso a gente percebe aqui nesse campus, como um dos demais campus da nossa instituição, pela transformação das pessoas, por um mundo melhor, pela construção da dignidade do ser humano, e através da educação, é que a gente consegue isso. E esse conceito escolar que hoje se instala aqui, com certeza dará grande contribuição para a gente fazer o que vem fazendo, com muito mais qualidade, com muito mais controle social, como disse aqui o professor Lesso, é importante nesse momento de redemocratação do país, em que estamos vivendo já há 30 anos, há 20 e poucos anos, nessa construção do dia a dia, das instituições públicas, a participação da sociedade. E precisamos também educar a sociedade para que ela possa participar mais e mais dos momentos do país. Não somente participar como ouvinte, mas como protagonista, como participante, e como realmente pessoas que podem mudar a realidade desse país para uma realidade melhor. E cada membro desse conselho que hoje se instala aqui tem essa atribuição de fazer a diferença para a instituição, de elevar o nome dessa instituição internamente e externamente, porque a partir de agora vocês são embaixadores da instituição, passam a ser embaixadores da instituição para a sociedade lá fora, de levar as boas novas e levar as informações dessa instituição e para isso é preciso que vocês conheçam a instituição e cada um de vocês vai receber uma pasta, a vida de tomar de posse aqui, assinar o tempo que daqui a pouco vai acontecer, vai receber uma pasta com os principais documentos institucionais. Estatuto, regimento da instituição, o regimento desse conselho, e outros documentos institucionais para que vocês possam compreender a própria lei de criação dos institutos ferais, para que possam compreender que instituição é essa e compreendendo a instituição e sabendo o que ela faz e tomando conhecimento do seu dia a dia, vocês podem sim trabalhar essa divulgação lá fora com muito mais propriedade e podem defender a instituição perante a sociedade, porque a instituição pública de qualidade ela precisa ser defendida sim, ela não sobrevive sozinha, cada pessoa que faz parte dela, cada pessoa que beneficia desse espaço coletivo que é pago pela sociedade, precisa ter a consciência de fazer a defesa disso aqui. E cada membro desse conselho, cada aluno, cada professor, cada servidor administrativo, precisa ter isso em mente, que precisa sair em defesa disso aqui como um bem público, e um bem público pago por todos, e portanto que deve beneficiar a todos também. Temos aqui diversos cursos profissionalizantes, cursos superiores de tecnologia, cursos de extensão diversos, que beneficiam a comunidade, já estamos pensando, inclusive, em expandir esse campus aqui com também um complexo na Ribeira, Rocas, ali, que já estamos negociando com o patrimônio da União, que futuramente será criado, se Deus quiser, para dar mais oportunidades a essa meninada, de uma Heloísa, da Eroca, de uma Brasília Teimosa, de Santo Reis, da Ribeira, de qualquer outro bairro periférico da nossa cidade, para que possa realmente ter uma melhor qualidade de vida, e possamos ter um país mais digno, com muito mais justiça social, com muito mais igualdade, com muito mais oportunidades para todos. Então, o fazer de cada conselheiro aqui, esse é um conselho de assessoramento à direção do campus, é um conselho que vai discutir as questões de ensino, pesquisa e extensão da instituição, e que vai dar suporte a uma melhor gestão da instituição. Como disse o professor Bess, isso é um conselho de controle social mesmo, de ver o que está acontecendo na instituição e fazer as correções de rumo, e dar sugestões para essas correções, de melhoramento, de cada vez que isso aqui possa ser melhor, e que possa dar mais oportunidade a muitas pessoas. Então, convidamos agora cada conselheiro a fazer a assinatura do tempo de posse, e Jean vai fazer a chamada aqui, começando por Jean, que é o secretário, já assina aí o livro de posse, Jean, depois passa para mim, e eu já assino, e vamos chamar cada um de vocês. Bem, é isso que temos. Obrigado. Após a assinatura dos integrantes da mesa, gostaria de chamar para a assinatura do livro de ata, Josiana Liberato. Aplausos. 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 Gustavo Moura. Aplausos. Rosemary Medeiros. Aplausos. 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 Obrigado. Adriana Cavalcante. Obrigado. 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 Maria Ione, representante dos pais. Obrigado. Verônica Costa. Obrigado. Antônio Carlos. Representante da Sociedade Civil. Obrigado. Obrigado. Bem, todos empossados aí, parabenizamos a cada um, é cada uma. E facultamos a palavra aí para os conselheiros que queiram se expressar com relação a essa atividade. Falando um pouco sobre o Conselho Escolar, o que é o Conselho Escolar, quais as suas competências que têm, como é a representação desse Conselho. O Conselho era composto de 15 pessoas, onde o diretor-geral do campus, o professor Lesso, nesse caso aqui, preside o Conselho. Dois dirigentes da administração do campus, e aí da Josiana e Gustavo, que são representantes. Dois representantes do corpo técnico-administrativo, dos quais são da equipe técnica pedagógica, que aqui estão presentes. Dois representantes do corpo docente, em efetivo exercício. Dois representantes do corpo dissente, ou seja, dos alunos. Dois representantes dos egressos, ou seja, ex-alunos da instituição. Dois representantes dos pais, e dois representantes da sociedade civil organizada. Então, essa é a composição do Conselho. E as competências, quais as atribuições dos conselheiros. Vocês estão recebendo isso aí nessa pasta, mas é bom que a gente leia aqui. Primeiro, deliberar sobre assuntos de caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de extensão da instituição. Então, as ações que vocês podem demandar da instituição, o que quando for convocado pela direção da instituição, ou pela maioria dos membros do Conselho, é para deliberar sobre essas questões de ensino, pesquisa e extensão, e até questões administrativas também da instituição. Segundo, avaliar as diretrizes e metas de atuação do campus e zelar pela execução de sua política educacional. Então, aquele embaixador, embaixatriz, que cada um de vocês vai ser agora, a partir de então, né? E zelar por essa divulgação e pela atuação da instituição. Terceiro, aprovar o calendário acadêmico do campus a partir do calendário de referência da instituição. A cada início de ano letivo, temos um calendário de referência e cada campus faz adequação desse calendário de referência ao calendário da cidade onde ele está. Porque tem os feriados municipais que precisam ser adequados. Então, o Conselho Escolar também será ouvido nesse momento da questão do calendário acadêmico. Colaborar com a Direção-Geral do campus na divulgação das atividades da instituição junto à sociedade. Então, serão divulgadores também da ação da instituição, dos diversos. Vai ter um concurso, vai ter um exame de seleção, vai ter um processo para ingresso de alunos, né? Cursos extraordinários, cursos de extensão que estão acontecendo. Então, os conselheiros são divulgadores também dessas ações da instituição. E decidir sobre questões submetidas à sua apreciação em matéria de sua competência, embora não especificado nesse artigo. Então, sempre que a direção do campus ou a maioria dos conselheiros achar um assunto interessante que precisa ser debatido na comunidade interna pelo Conselho Escolar, esse Conselho é convocado e vocês estarão aqui presentes. As reuniões ordinárias obrigatórias são duas por ano, uma a cada semestre. Isso não quer dizer que não possam ocorrer outras reuniões. Sempre que necessário, o Conselho será convocado para debater e vocês estarão aqui presentes. Bem, facultamos aí a palavra para os conselheiros. Fiquem à vontade, podem se expressar à vontade. Tem um microfone aqui, quem está a falar. Vamos ver quem inicia. Iara ali, Iara está... Qual a sua expectativa, Iara, com relação ao Conselho? Qual a importância que você vê desse Conselho? Então, é por aí e aí você pode expressar. Boa tarde, eu espero que o Conselho realmente me interviva o seu papel e que nós, conselheiros, possamos estar representando bem, de acordo com as eleições que nós somos escolhidos pelos nossos pais. Eu sou suplente de Rose, que é assistente social e é isso. Você falou a suplente, a titular fala também, né? Boa tarde a todos. É um prazer hoje a gente estar iniciando e dando posse aos conselheiros, né? Esse Conselho Escolar desse campus. Na realidade, a gente gostaria de ter terminado a greve, né? Porque aí a gente ia ter um auditório com os nossos alunos, professores, etc. Mas assim, a gente pode também fazer uma reunião, né? Junto com os conselheiros depois. Repassar para a comunidade estudantil, né? Que foi feita a posse e as atribuições do Conselho Escolar. Socializar isso com todas as turmas, etc. E aí, gostaria também de dizer que os pais são muito bem-vindos nesta hora. Porque junto conosco é pensar em como construir uma proposta. Uma proposta pedagógica, uma proposta de curso de ensino, pesquisa e extensão. E é importante esse momento, como também o professor Belchior disse, que é histórico. E é histórico por quê? Porque a gente quer fazer um espaço não só de diálogo, né? Mas um espaço de construção. E o Conselho Escolar tem esse papel dentro da escola. E aí, a gente vai pensar junto e isso é muito importante, né? Na hora de decidir. E faz parte também dessa gestão, né? Que é um processo de democracia dentro do campus. Obrigada. 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 A palavra é uma boa facultade. Como outro conselheiro. Obrigada. A palavra é uma boa. Boa tarde. Assim, eu já participei de alguns conselhos escolares, na minha escola de ensino médio e fundamental. A diferença que eu vi nesse aqui, acho que é muito importante também, é a participação da sociedade civil dentro dele. Porque, assim, eu acho que o conselho escolar vai ser a mediação entre a instituição e a sociedade civil, que é tão importante na construção dela, né? Além dos seus professores, alunos, dirigentes, etc., a sociedade civil também faz uma importância dentro da instituição. Então, acho que a diferença dos outros conselhos escolares é a importância relevante entre eles, que eu participei dos que antes e esse aqui e agora, justamente, é da participação da sociedade civil dentro dele. É muito importante isso. Só colocar essa observação dele. Ok, Bido. Muito importante a tua observação. Obrigado. Enquanto o facultado, a palavra. Pronto. Pronto. O senhor Raimundo já assenta tudo. Boa tarde para todo mundo. É um motivo de alegria. Eu tive um sonho de ser aluno de ser entidade, mas, infelizmente, eu não tive. Quando eu ainda era, é diferente. Fiquei para o mecânico, mas não consegui passar. meu ramo foi outro diferente e hoje tenho uma filha foi um presente que Deus deu pra ela foi esse estudo aqui nesse colégio e grande renome e respeito de uma entidade séria e que esse grupo que hoje foi apresentado aqui que não seja os apresentadores só pra filmagem pra foto de nada pra ter responsabilidade pra dar andamento essa entidade séria que hoje está crescendo em cada estado desse país o IFRM educando dando condições melhores aos brasileiros que aqui estudam muitos lá fora queriam estar aqui estudando esse colégio muitos e hoje tenho a oportunidade até aqueles que nunca estudou em colégio particular no caso da minha filha foi num colégio público e muitos diziam que ela não ia passar mas graças a Deus ela passou o nome dela faz curso de Julina e Rafaela Marcos de Baiva e eu fico muito feliz não estou enganado e conheci esse rapaz aí eu vi a luta dele há mais de 20 anos atrás ali no Soledad 2 quando ele era professor de educação física ele não era professor de educação física ele não ia passar agora lá em casa e estou muito feliz em ver você aqui eu tenho certeza que você ia crescer porque a sua conduta é de uma pessoa boa e as pessoas boas Deus ajuda a chegar a realizar o sonho de cada um eu agradeço a oportunidade Sr. Raimundo com as suas palavras eu me deixo emocionado a todos aqui porque como o seu sonho muitos sonham em entrar aqui nessa casa eu fui aluno dessa casa nos anos 70 e sei quanto isso significou na minha vida meus filhos foram alunos minha esposa foi aluna daqui e sei a satisfação que o senhor sente que sua filha está aqui hoje cursando essa instituição e a gente tem a missão cada um de nós que fazemos essa casa de levar mais oportunidades a mais pessoas para que mais pessoas como o senhor disse realizem esse sonho de ter uma educação de qualidade que possam mudar suas vidas parabéns pelas palavras parabéns pelas palavras parabéns pelas palavras boa tarde boa tarde a todos eu já participei quatro anos do conselho quando meus filhos estudavam no Milton Braga e ver a importância da participação dos pais e da comunidade na escola e do acompanhamento dos nossos filhos e eu também sou muito feliz porque meu filho está terminando turismo esse ano numa escola que mudou totalmente a cabeça dele mudou tudo na vida dele comportamento tudo onde nas reuniões uns mudam para pior ele foi muito para melhor em educação e tudo e eu acho que todo pai é orgulhoso em ter um filho no IFM obrigado pelas palavras sociedade civil aqui boa tarde palavra de uma instituição que é parceira nossa aqui há muito tempo boa tarde eu fico muito orgulhoso de participar desse conselho faço parte do CEDRAE onde estou à frente da unidade de educação e empreendedorismo e vou me dedicar ao máximo para poder também contribuir com o ensino com a extensão e com os projetos que forem surgindo as ideias e contribuir dentro do CEDRAE e também aqui com a escola no que for preciso fico à disposição de vocês obrigado Obrigado com essa nova institucionalidade e aí você tem vários instrumentos de participação e o conceito escolar ele é significativo por quê? porque ele congrega vários segmentos da escola você tem docentes de centros técnicos administrativos então é um instrumento e um espaço como a professora colega nos falou não só um espaço de diálogo mas um espaço de construção e é importante dizer que essa construção não se faz de repente a caminhada se faz caminhando a gente como conselheira às vezes eu tenho visto em alguns momentos de falar que alguns espaços instrumentos de participação aqui às vezes que os conselheiros não tem uma participação efetiva muitas vezes não se apropriam dos documentos mas aí eu acho que a gente tem que colocar que o importante é iniciar então o início de você ser como o aluno falou que já foi conselheira uma mãe também que já foi conselheira então esse exercício ele é fundamental para a consolidação desse instrumento de participação então você é escolar ele é significativo e como o Tamprusson Belchior e como o Leste colocou e outros aqui que é um momento histórico e é verdade é histórico é histórico porque ele vai possibilitar o exercício da participação porque é muito fácil você pedir vamos participar colocar nos documentos mas o exercício de participação você está exercitando essa participação você está dialogando você está discutindo muitas vezes em alguns momentos de diversidade mas o importante é você estar ali e a gente só consolida um conselho necessita a participação então esse conselho é rico porque você tem vários segmentos como vários outros instrumentos aqui do Instituto como o Concepete e outros instrumentos de participação que cada vez mais vai consolidar e fortalecer a gestão democrática desse Instituto então eu acho que é isso que faz e com certeza vai fazer a diferença essa gestão aqui muito obrigado e aí já tem parabéns seja alguém algum conselheiro que quer se pronunciar não tem mais nenhum pronunciamento declaramos encerrada essa solenidade aqui de posse agradecemos a presença de todos parabenizamos pela disponibilidade de se colocar para fazer parte dessa instituição porque agora vocês são parte da instituição e desejar um bom trabalho aqui sobre a regência do professor Berson que vai coordenar esse grupo de trabalho que é esse conceito escolar do Campos Natal Cidade Alta boa tarde a todos obrigado a todos Tchau, tchau. 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 Tchau.